Isso quer dizer que a burrice da esquerda não é bem uma burrice, é a estupidez astuta. São formas automatizadas de pensamento que tem um apelo imediato e que, quando não funcionam na clave de descrição da realidade, funcionam na clave do apelo. Sempre funcionam. Nada se perde. Tudo é reciclado e funciona para o bem do conjunto, até as descrições erradas da realidade. Como, por exemplo, até a deformação caricatural que eles fazem da realidade, os ajuda. Por exemplo, o Paulo Henrique Amorim inventou aquela expressão, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Imprensa Golpista, então, é a Folha, o Globo, o Estadão, etc. Que são amplamente dominados por gente da esquerda. E que sempre trataram o Lula, o PT e até esses outros partidos mais radicais de uma maneira extremamente paternal ou maternal. Se não fosse a grande mídia, essas organizações jamais chegariam à existência. E, em segundo lugar, se você ler todos os exemplares da Folha, do Globo e do Estadão dos últimos 20 anos, você não vai ver a mais mínima incitação a golpe. Mas, ao contrário, você vai ver a participação ativa dessa grande mídia na campanha antimilitar e na criminalização dos militares. Então, o que você quer dizer com a imprensa golpista? É, evidentemente, uma hipérbole pejorativa. Isso não existe. Você está falando de um fenômeno que não existe. Mas, se você conseguir fazer a militância acreditar que existe, eles vão ficar com um tremendo ódio da própria grande mídia que os protege. E isso favorecerá, evidentemente, a radicalização do processo revolucionário. Quer dizer, a grande mídia faz parte do quê? Da transição. Porque a ascensão de Fernando Henrique Cardoso já foi o começo da transição. Então, a mídia está mais ou menos identificada com a época de amizade entre o PSDB e o PT. E isto passou a ser, na linguagem da esquerda, isto passou a ser a direita. Que é a sua própria direita colocada no poder para operar a transição. Exatamente como, na Revolução Russa, o primeiro governo democrático era, evidentemente, de esquerda. Kerensky e todos os outros eram de esquerda. Porém, tão logo eles tomam o poder, eles passam a ser a direita para a esquerda mais radical. Então, esta, vamos dizer, assimilação das duas correntes é um hábito profundamente arraigado da mentalidade comunista. Você não faz revolução contra um inimigo, você faz contra um ex-amigo. Seu todas são assim. Quando veio o terror revolucionário, o terror revolucionário não era contra o antigo regime. Era contra os moderados da Assembleia. Isso é, por toda parte, a mesma coisa. A Revolução Cubana não foi contra o inimigo, foi contra uma criatura mais velha do Partido Comunista. E é sempre assim. Então... Obrigado.